Já vamos então mostrar aqui as enquetes, vamos ver quem é que vai ser eliminado. Vamos começar primeiro pela enquete de notícias da TV, Bárbara, a gente vê como é que tá. Quem sai no 12º paredão é a pergunta. A Yasmin Brunet está recebendo 64,44% dos votos para ser eliminada. Temos o Lucas Henrique, o Buda, Calabres, o Infiel, o Blade Camarote, recebendo 27,95% dos votos. E a Isabelle, apenas 7,60%. Eu acho que a porcentagem da Isabelle não vai chegar ali nem nos 4%. Eu acho que ela deve receber alguns votos ali, porque eu acho que tem um pessoal que tem um pouco de ranço dela por ela não querer jogar com o Davi. Então eu não duvido que ela passe ali dos 2%, tá? Mesmo que o paredão não seja sobre ela. Vamos agora ver a enquete do UOL. Temos 387.269 votos até o momento. A Yasmin tá sendo eliminada com 76,75% dos votos até agora. O Lucas recebendo somente 17,7% e a Isabelle 5,55%. E antes de ir pro votalhada, Bárbara, a gente vê então a notícia que foi publicada lá no X do Reality Sweep. E tem muitas informações sobre o BBB, né? Parece que tem uma fonte boa lá dentro. Porque acerta bastante coisas, né? E eles falaram, às duas e meia da tarde, atenção, nesse momento, que era duas e meia, do dia hoje, dia 11, a diferença entre Yasmin e Lucas é de menos de 10%. Yasmin está na frente, mas nada definido ainda. Só voto. Você acha que é possível, Bárbara, que o Buda seja eliminado no lugar da Yasmin? É, às vezes a gente espera que a eliminada vai ser a Yasmin. E no final, a torcida da Isabelle tá votando no Buda. O pessoal do Davi não tá fazendo mutirão, né? A equipe só fez um pronunciamento ali que prefere que a Yasmin seja eliminada. Então, às vezes, a gente cria uma expectativa de eliminação pra Yasmin e pode ser surpreendida. Eu não duvido dessa possibilidade. Agora, se o Buda e a Yasmin, os dois juntos, tivessem uma torcida forte, esse paredão seria pra eliminação da Isabelle, né? Porque se juntariam os dois que estão no mesmo lado do jogo pra tirar a Isabelle, mas não é o caso, então ficam se atacando ali, né? Entendi. É pra eu falar? O que aconteceu? Ah, então aí a gente tem esse paredão, né? Que tá disputadíssimo ali entre Yasmin e Buda. No início, a gente imaginava que já tava decretada a eliminação da Yasmin. Aí, depois do posicionamento da equipe da Isabelle, dá uma sensação ali de que a Yasmin tem alguma chance. Eu tô curiosa pra saber a opinião da galera do nosso chat. Se o pessoal aqui é fora Yasmin ou fora Buda. É isso. Se viram nos 30, disse que o Matt Bala já tá preparando já pra festa da Bia. O pessoal falou que o meu microfone tava baixo, aí eu fui arrumar aqui. Eu acho que agora tá ok. Aí eu achei que você ia falar um pouco mais, entendeu? Aí eu tirei bem na hora. Desculpa. Não, foi erro meu. Eu deveria ter avisado antes. Mas é isso. Eu acho que agora tá ok. Infelizmente, no início da live vai ficar uma porcaria, porque eu sabia que tava baixo. Mas acontece. Vamos seguir então, Bárbara, e ver agora como é que tá o resultado do votalhada, né? Porque o votalhada pega todas as enquetes aí. A gente consegue ter uma ideia melhor de quem vai ser eliminado. O votalhada jamais errou. Temos já 2.079.487 votos. O último votalhada que saiu foi o das 15 horas. É voto pra caramba até. Eu acho que vai ter uma quantidade legal de votos aí nas enquetes. E o resultado lá no site, com 741.629 votos, elimina a Yasmin, 69.98. O Buda tá recebendo 21.39 e a Isabelle recebendo uma porcentagem até alta ali nos sites, de 8.63. Porque eu acho que é, de certa forma, como se fosse uma retaliação aí de certa parte da torcida do Davi, né? Por conta dos acontecimentos que tem, tanto lá dentro quanto aqui fora dos ADMs e tal. E a gente vê o seguinte resultado no Twitter também. 421.603 votos até o momento. Yasmin recebendo 57.39% dos votos. Temos o Buda com 38.63% dos votos. E a Isabelle recebendo 4.58, tá? Já no Tutubes, temos 870 mil votos. 73.85 eliminam a Yasmin. 19.65 eliminam o Buda. E 6.50 eliminam a Isabelle. E no Telegram, 46.255. 51% querem fora a Yasmin. 44.40 querem o Buda fora. E a Isabelle apenas 4.40. Já na média ponderada, como eu falei pra vocês, 2.079.487 votos. 68.63% eliminam a Yasmin. 24.55 eliminam o Buda. E a Isabelle recebendo 6.82% dos votos. Agora, Bárbara, eu quero saber de você. E quero saber de você também que tá acompanhando a gente. E a Isabelle, eu quero saber de você também que tá acompanhando a gente. E a Isabelle, eu quero saber de você também que tá acompanhando a gente.